O município de Muribeca está localizado no agreste sergibano, a 62 quilômetros da capital, Aracaju. Com mais de 7 mil habitantes, o município tem no São Pedro uma das principais festas da região, atraindo visitantes de Sergipe e de outros estados. A economia de Muribeca está baseada nas culturas de feijão, mandioca e milho, mas a criação de gado de corte e a produção de leite também contribuem para a renda do município e sustento das famílias. O PIB de Muribeca está dividido da seguinte forma. Na administração pública, 48%. Setor de serviços, 32%. Agropecuária, 13%. Indústria, 7%. No plano de desenvolvimento de Sergipe, estudo que aponta possibilidades de crescimento, Muribeca tem participação importante. Muribeca. Sua vocação impulsiona nosso estado. E aí Música Obrigado.